O município ontem passou por momentos de tensão O rio subiu muito, chegando a marcar 5 metros e 30 centímetros Casas e ruas ficaram alagadas O volume inesperado de chuva foi a causa inicial para que a situação se agravasse Do dia 5 de maio até o dia 12 de maio, dia de ontem Choveu na cidade de Tubarão 301 milímetros Sendo que 100 milímetros choveu de 22 horas de terça-feira Até as 7 horas da manhã de quarta-feira Olha, esses 300 milímetros dá mais de dois meses de chuva Se tu botar uma chuva quase que normal, é por um período chuvoso de dois meses Mesmo com a chuva dando uma trégua, alguns lugares de Tubarão ainda vivem o caos de ontem Guardas municipais trabalham orientando os motoristas e minimizando os problemas no trânsito Devido às grandes poças de água que ainda estão por aqui Outro bairro que também sofreu bastante com as chuvas foi o Recife A Avenida Visconde de Barbacena visualmente não existe mais Os moradores reclamam, muitos trabalham como autônomos E estão tendo prejuízos por não conseguirem sair de casa de carro Aliás, o meio de transporte mais utilizado hoje por aqui é a canoa Dando uma volta nela, nossa equipe teve noção do quanto o bairro está prejudicado A feitura já veio aqui tentar resolver nosso problema, trocou a tubulação Mas pelo visto piorou, porque a água que estava na parte de baixo Estava retornando em vez da água voltar E antes ficava alagado dois, três dias, agora fica mais de uma semana alagado Esse senhor se arriscou a passar de bicicleta pelo local Mas não nega que sente medo de cair em algum buraco E de principalmente contrair uma doença Então se andar bem no meio não tem buraco Se passar mais num ladinho já cai no outro lado da vala Muito perigoso, agora estava trabalhando ali Caiu um negócio aqui no meu pé ali E é muito perigoso por causa da doença Esse casal saiu cedo para trabalhar com água pela cintura Na volta para casa o cenário não é diferente Nós não pudemos sair porque estava vilhado Hoje eu saí com água, bem dizendo a virilha para ir trabalhar Às sete horas da manhã E agora estou voltando, como tu veja, com água até na cintura Bem dizendo a cintura de novo Ontem ninguém saiu de casa, nem a pé, nem de moto, nem de carro Hoje alguém saiu porque também não pode ficar todos os dias sem trabalhar E a gente está enfrentando, ó Água pela cintura ontem Hoje está aqui pela virilha A água represada, segundo os moradores Se deve à tubulação feita na avenida Pedro Zapellini Segundo eles, a água desemboca na localidade E não tem para onde ir E só daqui uns cinco dias para que toda essa lagoa possa secar Mas até lá há muito transtorno, mau cheiro e perigo A solução mais fácil, segundo a comunidade, portanto Seria aterrar a rua Para que problemas como esses não se repitam mais A solução seria jogar um aterro nessa rua aqui Na Visconde Barbacena Um trajeto de uns 400, 500 metros Resolveria o nosso problema Um trajeto de uns 400, 500 metros